Uma palavra tão linda É também carregar um pouquinho da dor Que alguém tem que levar Mas se alguém a sua sorte criou Responsável é o que nasceu Num deserto tão só Entre homens de bem Onde você está? Lá de mar E bebê, como se alguém? Uma palavra tão linda Já quase esquecida Me fez recordar Contendo sete letrinhas E todas juntinhas E lê cativar Cativar é amar É também carregar Um pouquinho da dor Que alguém tem que levar Cativou 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 Disse alguém Mas o só Descriou Responsável É o que cativou Num deserto tão só Entre homens de bem Em mundo Eu vou tentando classic Carivar Edo Vou 이상 É o que cativar Edo 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 Acho que